Alfredo, mais uma vez, bom dia. Quais são as informações? Olá, Ana, bom dia. Ana, foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Jardim São Jorge, aonde um homem de 50 anos estava em sua residência na rua Wilson Carvalho Viana, quando na tarde de ontem, por volta das 14 horas, houve uma briga nos vizinhos. O homem saiu para fora para ver o que estava acontecendo, viu que o amigo estava brigando ali com outras pessoas e tentou apartar a briga. Nesse momento que ele tentou apartar a briga, acabou se envolvendo, teve ali agressões e uma das partes, um homem de 30 anos, acabou entrando em um carro e do banco do passageiro, esse homem de 30 anos, acabou sacando um revólver e disparando por várias vezes contra o grupo. Esse homem de 50 anos, que teria saído da sua residência para tentar apartar a briga, foi alvejado por três vezes, uma no ombro esquerdo e duas no pé. O homem foi levado pelo SAMU para o Hospital Auxiliadora, a polícia militar chamada, começou a conversar com o rapaz para pegar as informações, mas poucas informações foram repassadas. Apenas a identidade dessa pessoa de 30 anos, que seria o autor dos disparos, e o carro, um fox de cor vermelho, que lhe estaria. Agora, a polícia civil que vai investigar o caso e descobrir o que de fato aconteceu, se foi realmente esta briga, se a pessoa tentou ali se vingar do homem de 50 anos, que teria apartado a briga, se envolvido, ou se foi outras causas, o que de fato aconteceu. Agora, é um inquérito policial investigado pela Primeira DP e também pelo CIG, Setor de Investigações Gerais, que vai apontar em 30 dias aí o que de fato aconteceu. A polícia agora procura pelo autor dos disparos, o suspeito dos disparos, para que ele preste depoimento e esclareça tudo certinho. E ainda, Ana, tivemos uma violência doméstica registrada ontem, na rua Taufico Farram, onde um homem de 32 anos, após agredir a companheira, acabou preso por também desacato à autoridade, após desacatar os policiais militares que foram chamados para a ocorrência ali no finalzinho da tarde. O rapaz foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, prestou depoimento e foi preso em flagrante pelos crimes de violência doméstica e também por desacato à autoridade. Juna.